Deus não é politicamente correto, e eu vou explicar. Nós chegamos a um ponto da nossa existência onde as pessoas estão inventando nomes bonitos para coisas feias. Por exemplo, hoje uma mulher casada que fica com outros homens, a sociedade diz que eles têm um relacionamento aberto. Nada disso, querido. A Bíblia chama isso de pecado. Pecado de adultério e prostituição. Mas nessa onda do politicamente correto, onde é preciso medir as palavras para evitar qualquer milindre, muitos pregadores estão preocupados em falar a verdade ou expor a verdade de Deus para o povo. E aqui eu quero dizer que Deus não é politicamente correto, porque Ele não põe panos quentes nem faz rodeios para mostrar ao povo a sua condição de pecado. É bem verdade que esse Deus é bom, é misericordioso e deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Agora, a verdade é que muitas coisas que são glamourizadas pelas novelas e pela mídia em geral, não tem outro nome senão pecado. E as pessoas precisam saber o que elas estão fazendo de errado diante de Deus. E se elas querem encontrar salvação, precisam se arrepender. O remédio para o pecado não é dízimo, não é oferta, é arrependimento. É a resposta do apóstolo Pedro aos homens que lhe perguntaram, Irmão, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se. Eu digo isso porque em alguns lugares, se o dízimo do fulano é alto, ele vive do jeito que quer e ainda é chamado de homem de Deus. Agora, se nós queremos ver transformação de vidas e mudança nas nossas famílias, nas nossas igrejas e, consequentemente, na nossa comunidade, estado e nação, nós não podemos abrir mão da verdade do evangelho, que acolhe o pecador sim, mas lhe indica o caminho do arrependimento e conversão. Aliás, a palavra conversão nos passa a ideia de alguém que estava caminhando numa direção e, ao perceber que estava errado, imediatamente muda o curso da sua direção em sentido contrário. Mas o que nós vemos hoje em muitas igrejas são pessoas que dizem que se converteram, mas continuam levando a mesma vida de sempre, na mesma direção, mentindo, traindo, cultivando pecados e correndo atrás de bênçãos. Por isso é que se diz, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Lembre-se, Deus não é politicamente correto. Deus é bíblico.